Como é que estamos hoje? Brinquinho, porque a nossa Ellie tem que se disfarçar. Até parece estreito que estás a dizer que és a Ellie, não é a Rickzão. Binguinhos, esta é exclusiva do Rickzão em branco dos pinguins. Vocês encontram a minha merch aonde, tem sempre o primeiro link na descrição. Ok? ShopRickFazeus.com, sweats, t-shirts, sweats, quintinhas. Esta é exclusiva. Esta não está lá, mas não sei se vocês insistirem muito, e ela até pode aparecer por lá. Será? Branquinha fica brutal com o padrão dos pinguins. E entretanto, para fazer contraste, olhem aqui. Pã, vai buscar. Virtuoso RGB Wireless da Corsair. Rick, para de publicidade. Vamos fazer para vídeo. Bom, amiguinhos, entretanto, estamos com a nossa Ellie, que tentou atrair aqueles caçadores malditos para longe de Joel, porque Joel ainda está a recuperar. Ainda não está bem de saúde. Ok? Estamos a atravessar o inverno, com extremas dificuldades. Conseguimos, por caricar que pareça, através desses caçadores, conseguir antibiótico para o próprio Joel. Epá, mas... Ela está-se a mostrar uma menina bastante corajosa, audaz. Epá, e terminada. E acabou por pegar no cavalo, arrancar, a fugir de tudo e todos. O cavalo, infelizmente, acabou por morrer. Ah, e vamos ver o que é que vai acontecer. Bora, vamos continuar esta magnífica série que dá para o nome do The Last of Us. Bora. Tenho de dar a volta. Já, vou estar para o Joel. Oh, merda. Tenho de dar a volta para onde, viu? Como assim tens de dar a volta? Não tenho munição, não tenho nada, meu. Será que eles me vão seguir? Será que não era para eu voltar para trás? Mas eu acho que vou estar para trás, não, porque acabas por atraí-los para o Joel, não é, Rick? Engraçado, é que eles também não me estão a seguir. Bom, vamos tentar apanhar o máximo de loot possível aqui. Vamos ter aqui companhia, é o mais certo, não é? Ó, vamos ver. Vamos com calma tentar desiluminar um 1-1. Usar o máximo possível arco e flecha. Sabes quantos morreram lá? Eu procuro por aqui. Vocês aí, investiguem a cabana. Ela está aqui. Merda, Rick, merda, Rick. Começas mal. Bom, vamos tentar fazer isto no céu, querido. Vamos deixar-la morrer e tentar fazer isto. Dá-me para fazer isto na boca. Como é que eu fui detetado? Não fez grande sentido. Não fez grande sentido eu ter sido detetado ali. Tanto que o outro tinha passado para dentro de casa, eu ia atrás deste gajo. Mas ok, agora com calma. Calma, 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 calma. Não precisa de flechas. Cheio? Caraca, me caguei. Parecia que o gajo estava encostado a mim. O gajo estava a ir para aqui agora? Mudou de coisa? Ok. O outro está dentro de casa já, não? Não, não está ainda. O que é que é? Caraca, ela ainda não tem muita percepção da cena, já não me recordava disto. Tanto que estava aqui um e ele desapareceu, deixei de o ver, oba. Pois isto não dá para fazer-se tanto. Tanto que ela não tem a percepção da cena é dificil. Vamos ter que ir andando por aqui abaixo e tentando limpar isto tudo. E a minha ideia será tentar nos corpos apanhar o mais cenas possível. Vamos continuar com a Sniper e com isto. A cena é que não temos muita percepção de onde é que eles estão, por isso vai com calma. Ok Eli, bora. É que eu chego aqui. Pois, ela é muito mais nova, tem muito menos a percepção das coisas. Faz que faz sentido, já não me recordava desta parte. Não faz sentido ela ser tão boa como o Joel, sendo o Joel mais velho, não é? E estar habituada a estas andanças, por assim dizer. Já estamos ali um gajo, vamos só lá rápido ver o que é que se passa. Será que eles também não dropam nada, oh caralho, já é? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, não consigo. Vamos só ver aqui esta casa é muito rápido. Vamos lá, há aqui vida, há aqui algumas coisinhas, não. Vamos lá, bora. Merda! O que é ali? O que é ali? Tá aqui um, ok. Oba. Acho que tá aqui, tá. Vai, olha. Ok, a missão está Ok Vamos só dar uma voltinha aqui rápida a isto tudo Eu vou ter que os levar para mais longe possível Ah, bugou o arco e flechas Bugou, Zé, completamente Vou só ir ali atrás buscar Eu sei que tenho caçadeiro Eu sei que tenho caçadeiro comigo, deixa-me só ir aqui atrás Em vez de estar a fazer o medic kit Vou buscar aqui cena para me curar Não foi ao máximo, mas eu acho que havia aqui outra Havia aqui uma lata grande, acho que eu não via Ainda bem que deste atrás, olha Não vieste aqui fazer nada Bom, deixa-me lá ver o que é que podemos construir aqui Talvez um medic kit, como não tem nenhum Acho que faz sentido Bugou, meu Não tinha morto os gajos nabuzas Com uma flecha cada um Só que a cena bugou Não sei porquê Não sei se era dela estar enquistada aqui a isto Ou para peitos Não sei se que é que foi Corajosa é a nossa menina, não é? É engraçado como eu não me lembrava de tantas partes do jogo Caraca, não me assistei Aqui temos mais uma pequena vila Acho eu, não é? Uou, o que é que foi aqui? Você é muito fora do cenário? Nada, nada E nada E eles continuam-nos a seguir E agora? Ah, ok, já percebi Para cá ou para lá? Para lá, não? Em princípio já deve dar, não é? Caralho, parecia uma entrada Não parecia? Entretanto, já sabem Já acompanhas esta série Já sabes Tens o link aí na descrição Para acompanha-as E não te esqueças de deixar o teu like É muito importante, minguinho Ok? Aqui vamos ter cegada Se bem me lembro É o caminho de volta Tenta aguentar, Joel Estranho não ver aqui ninguém, não é? Não é? Ah, tá bom Só me parece que isto está bugado Porque eles já deviam ter aparecido mais cedo E só apareço Ah, dois gajos Que tal? Eu acho que há mais É dentro de casa, não é? Onde é que está a miúda? Onde é que está a miúda? Onde é que está a miúda? Caralças Mais? Fez alguma coisa por aí? Ah, filho puta Então Ei, estás bem? Vai Ah, não tem merda Mais? Pois eu sabia que havia mais O que está o outro gajo? Tem moeda pouca perceção, eu acho que havia aqui mais um gajo não, pois está, nada é de munições, meu não, pois está tudo fechado, a única passagem é aquela ali do lado esquerdo, está tudo fechado, e aqui o portão também está, a única passagem é por trás da casa, tanto que ela diz que a continuação do caminho é para lá, volta. Como é que eu saio daqui? Temos que entrar dentro de casa, eu lembrava-me. Bora! Ah, mas espera aí, a gente consegue entrar por ali também, será? Ou estou a fazer confusão? Ah, temos aqui uma entrada também, temos ali uma por cima, e temos esta. Eu não estou dizendo isso aqui. Ah, deve estar saída. Uns coqueteles mal ao top, acho importante. O que é que está carregado deles, mano? Cobre-me! Oh merda! Porra, como é que eles aparecem assim? Ah, vila puta! Será que já não há muitas balas, não é? Bom, vamos ter que mudar de arma, não é? Até aí não sei, porque eu acho que vamos apanhar munição. Mas isto já não interessa muito, porque eles sabem como nós estamos aqui. Já não interessa muito estarmos a inventar, não é? Ia, nada de munições, mano. Nada, zero. Zero munição. Bora! Bora! Uau! Essa não é fraca. Eu sabia que estou aqui a aparecer em algum momento. Estou a salvar-te a vida. Pronto, já está. Pronto, já está. Pronto, já está. Pronto, já está. Caraca, se a gente vai jogar com o Joel agora, o que é que vai acontecer? Os gás são canibais, os gás são canibais, já não me lembrava dos canibais, será? Há sempre, do Walking Dead existe, aqui também há. Como é que te sentes? Ótima. Não comas isso, Célio, não comas. Devias comer. Eu sei que tens fome, há algum tempo que não comes. O que é isso? É fiado. Em cepado da orelha. Não comas, Ellie. Um acompanhamento de carne humana? Não. Não, eu prometo, é só carne de fiado. Foda-se, és o animal. E aí, vais comer nem mesmo, Ellie. Tendo em conta que tu e o teu amigo mataram quantos homens? Não matámos, defendemos. Eles não nos deram escolha. E tu achas que nós temos escolha, é isso? Sim, mas não tem que procurar vingança. Nós não estamos no bocadinho. Tu matas para sobreviver. E nós também. Temos de cuidar dos nossos. Fazemos tudo o que for preciso. Então e agora? Vais-me cortar aos bocadinhos, é isso? Prefiro não fazê-lo. Vá, diz-me o teu nome. Fez-me grande, tretas. Pelo contrário. Tenho sido... muito sincero contigo. Agora acho que é a tua vez. É a única maneira de eu convencer os outros. Convencê-los do quê? Que podes me dar de ideias. Tens coragem. És leal. E és especial. Que eu já não lembrava disto. Ai, ai, ele ia tirar a partir da cena. Ah! 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 Assim torna-se muito difícil manter-te viva. O que é que eu vou dizer agora aos outros? Ai, as é matam. Mas matam de todas as maneiras que vou arranjares. Mano. O quê? O quê? Diz-lhes que a Ellie é a rapariga que te partiu a merda do dedo. Como é que disseste? Se vocês estão a achar disto agressivo, esperem para eu despedelecer ao vaso 2. Aos pecadinhos. Vemo-nos de manhã, Ellie. Joel? Onde está você? Ellie! 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 Aia, está maltratado para queraças o Joel, meu. Continuamos com tudo o que tínhamos. Não, não vou dar aqui a flecha nem nada. E vai ser só tiro do grosso para a frente. Vai ser só tiro do grosso para a frente. Vou matá-los todos um em um, meu. Jogar mesmo a Joel. A onda do Joel não é muito stealth, é mais a onda dela. Bora! Ai, ele está todo acabado, meu. Só que agora vamos ter que ultrapassar esta gente toda até lá abaixo para ir com ela supostamente, hein? Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Ah, ok. Percebo. Será que eles ainda andam por aqui, não? Ellie! Onde a casa se meteu? Ele está ali! Merda! Ele está ali! Ai, eu chego, caralho. Doe logo uma cronhada. Bora. E o mateca deles, não é? Onde está ela? O mateca deles. O mateca deles. O problema é que ninguém se mostra, não é? Mas é que há ali um. Ih, falhaste, Rick. O que é que é um caraços, meu? Nem dá para um gajo se aproximar, Zé. O que é que vocês vão, Zé? O que é que eles vão? E o mateca deles aí, não sei para onde. Ih, olha para eles todos ali. Adiantamos muito terem ido para aí, sinceramente. O que eles foram? Ia dar um gato a facalto mesmo, meu. Nada para apanhar, deixa-me adivinhar. Nada, zero. bom eu vou ter que ter com eles eu sei disso vamos só ver se há aqui algum lutinho para apanhar mas eu acho que não nada zerinho zerinho aqui também não há mas posso passar por aqui onde é que ele está mas vocês sabiam onde é que eu estava só que vocês deram o get the fuck out aqui também não há nada o meu é melhor o que é uma teca deles a cena é isto é que eles sabem que eu estou aqui todos eles me viram todos eles fugiram não pare de correr faz isso ali os gatos só querem fugir não há bora cura-te como deve ser faz imutorial o que tiveres a fazer deixa eu ver aqui aqui dá para reparar não está no máximo vamos fazer um medikitzinho gastar está bom bora os gatos dão mesmo o get the fuck out você cara então roubo da 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 edo ó merda your Meu filho da boda-lhe! Toma-nos comigo. Larga-me! Eu fodo-te! O que é que tu queres? Como queres? Espera aqui. Agora... A miúda. Ela está viva. Que miúda? Eu não sei de miúda nenhuma! Foda-se! Concentra-te, olha para mim, olha para mim. Eu rubendo com a merda do teu joelho. Mais! Está viva! Eu não brinquei do David! Onde? Na cidade! Na cidade! Agora vais marcar o sítio no mapa. É melhor que seja exatamente o mesmo sítio que o teu amigo vai indicar. Marca! É mesmo aí! Podes verificar! Pergunta-lhe! Confirma! Eu não estou a mentir! Eu não estou a mentir! Eu estou... Vai-te fudir! Eu já disse o que querias! De mim não levas nada! Não faz mal. Eu acredito nela. Não espere-se lá! Caraca! Hora de acordar! Anda lá! Marca-me! Para! Fique quieta! Fique quieta! Eu avisei-te! Eu estou infetada! Estou infetada! A sério? E tu também! Ai, ai! Ela mordeu! É mesmo! Puxa a manga para cima! Olha bem! Vou fazer que acredito! O que é que disseste? Tudo acontece por alguma razão, certo? Que merda é essa? Ela já se teria transformado! Não é verdadeiro! A mim parece-me verdadeiro! Uhhhhhh! 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 Merda! Caraca! Sem armas! Sem nada! Uhhhhhh! Zazaka! Espero que estejam a curtir! Claro que estou a curtir! Vocês estão a curtir! E para curtirmos ainda mais os dois é só arrebentar com esse toozinho do like! Não custa nada! Bora lá amiguinhos dar aquele apoiozão ao riquezão! Manda obrigado a todos pelo magnífico apoio! Bom! E vemo-nos onde? No próximo episódio! Ok? Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau! Tchau! É isso! Áão alguma coisa apa casai todo aqui está aí! Legenda Adriana Zanotto